E agora vamos falar da onda de violência. Nos últimos dias, três pessoas foram assassinadas na região do Calafate. O local também tem servido como esconderijo para criminosos. Quem mora por lá não entende por que o posto policial da comunidade está fechado. O bairro Calafate tem ficado ainda mais perigoso nos últimos dias. Em apenas uma semana, foram registrados três homicídios no local. O primeiro aconteceu no dia 29 de fevereiro, em um posto de combustíveis. Samuel de Araújo Silva, de 31 anos, foi morto a tiros. No dia 3 deste mês, Lucemildo Braga de Lima foi assassinado com três tiros. O crime aconteceu no Laelio Alcântara, também região do Calafate. O último crime foi ainda mais violento. Maria Helena Batista, de 38 anos, foi morta com mais de 15 golpes de terçado na cabeça. O crime aconteceu na madrugada do dia 7. Crimes brutais como estes têm gerado insegurança aos moradores. Neste local, funcionava o posto policial aqui do bairro Calafate. Com a saída da polícia, os moradores ficaram totalmente desassistidos em relação à segurança pública. A gente vê tantas mortes causadas por coisas fústias e a polícia nada. Não tem policiamento, não tem segurança, a gente não pode sair para o... A gente não tem segurança, a gente não pode sair e dizer, ah, vou sair, deixar minha casa aqui, que a gente chegar e não tem mais nada, porque não tem segurança. Jéssica mora há 10 anos no Calafate e conta que com a retirada do posto policial do bairro, a situação ficou ainda pior. Quando eu tinha o posto aí era bem melhor, porque a gente se sentia mais segura, né? Até porque a polícia era direto, mas agora a gente se sente abandonado, né? Porque o pessoal gasta tanto dinheiro com coisas fústias, com coisas que nem merece, né? Preciso e as outras coisas, segurança, que é mais necessária para a gente, não tem. Não tem de jeito nenhum. No lugar, impera a lei do silêncio. Os moradores têm tanto medo que esta senhora preferiu não se identificar para não sofrer perseguição por parte de criminosos. A gente quase não dorme de noite, com os caras no meio das ruas, jogando pedradas, jogando reboladas, de noite nas calçadas, quebrando. Hoje eu ali, quebrando até essas coisas, essas que a gente bota para botar lixo, como é que é? A lixeira. A lixeira que o pessoal coloca na rua, o pessoal manda fazer, né? Para botar o lixo, os caras quebrando de noite, como quebraram essa noite, estão lá encostadas na minha cama, estão todas quebradas, eles quebrando de noite pelas calçadas. E isso é mais de até 10 horas da noite, estão pelas calçadas, fazendo coisa errada. Isso aí eu digo, porque lá na rua que eu moro é desse jeito. Não é só na rua que eu moro, não. É muito lugar aqui, por todo lado. Vim, né? Pedir mais segurança para cá, para guardar, né? A nossa casa, né? Nossa vida, porque a gente vive... Muitas noites eu vou dormir, tenho medo de ser morta. Música Música Legenda Adriana Zanotto